Senhoras e senhores, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. E ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Empresa de Pesquisa Energética e a B3 Bolsa Brasil Balcão pela parceria na realização dessa iniciativa. Para compor a mesa de abertura, convidamos o diretor da ANEL, relator do processo referente ao leilão de transmissão 2-2019, senhor Rodrigo Limpe. O diretor de planejamento e programação da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, senhor Francisco José Arteiro. O superintendente de transmissão de energia da Empresa de Pesquisa Energética, senhor Marcos Bressani. O gerente de processos licitatórios da B3 Bolsa Brasil Balcão, senhor Guilherme Santos. Convidamos para dar as boas-vindas e fazer uso da palavra o diretor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria desejar as boas-vindas a todos os presentes. Agradecer aqui os colegas de mesa, o Arteiro do NS, Guilherme da B3, Bressani da EPE. Queria destacar a importância do trabalho em conjunto de todas as instituições para a realização dos leilões. Apesar de ser um processo que fica conduzido diretamente pela ANEL junto com a B3, temos toda a participação em conjunto que é fundamental para o sucesso do processo da EPE na realização dos estudos. Temos também a participação importante do Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente, quem determina a lista de obras, o hall de obras que serão licitados. O ANS tem toda a participação na construção dos editais, dos anexos técnicos e também na fase expost, leilão, no dia seguinte, projeto básico, todo o processo de integração das instalações na rede básica. Hoje a ideia aqui é apresentar para todos os interessados os aspectos do leilão 02-2019, que é um leilão com investimentos superiores a 4 bilhões de reais. Temos cerca de 12 lotes, mais de 2 mil quilômetros de linha de transmissão, que vão reforçar a segurança energética da nossa malha de transmissão. Temos obras que vão servir diretamente para atendimento à carga, temos outras para escoamento de geração, temos uma importante obra para a interligação de um sistema isolado, que vai permitir a redução de geração térmica no norte do país, gerando uma grande redução de custos para o setor. E esse leilão temos algumas inovações em termos de garantias, temos alguns aspectos contratuais inovadores também no relacionamento entre agentes, no CCI, no CCT. Esse também é o primeiro leilão que fazemos sobre a nova norma, a instituição normativa do TCU. Por isso que, acho que você já deve ter percebido, estamos com uma dinâmica de prazos um pouco diferente. Tivemos a primeira etapa de audiência pública, tivemos a aprovação do edital, e agora estamos com um período de análise pelo TCU, em que a área técnica do TCU já se manifestou no sentido de aprovar a proposta do edital. Ainda tem a falta de liberação do pleno, mas estamos provendo todas as informações, explicando todo o contexto do edital, acreditamos que será aprovado. Para aí sim, aprovarmos novamente a versão definitiva do edital, para a sessão pública no dia 19. E por isso é importante esse evento, no sentido de apresentar esses aspectos e tirar todas as dúvidas que os senhores tenham sobre as informações do edital. Fico até otimista quando eu vejo o auditório cheio, bem, a participação de diversas empresas, que significa que temos uma expectativa de uma alta competitividade no leilão, assim como tivemos nos últimos leilões. Isso, sem dúvida, é bom para o setor, é bom para a transmissão e é bom para o país, porque a maior competitividade seleciona naturalmente os players que estão mais preparados e que possibilitam a prestação do serviço por um custo menor para o consumidor final de energia. Então, por fim, queria novamente agradecer a presença de todos, destacar a presença da superintendente de meio ambiente do IBAMA, Elisângela, da EPE, desculpa. Parabenizar a superintendência SCT pela condução do processo, a CEL também pela condução, trabalho em conjunto, área de regulação da transmissão, a fiscalização, todos os técnicos da ANEL envolvidos no processo, desejar um ótimo evento a todos. Antes de passarmos para a nossa programação, para as nossas apresentações, tanto da CEL quanto da SCT, queria passar a palavra para os colegas aqui de mesa, começando pelo doutor Arteiro. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza do convite. Eu gostaria de cumprimentar a todos. O NS hoje aqui se faz participar, além de mim, com o Mauro, Luiz Felipe e Martins, que são as pessoas que vocês vão lidar muito proximamente, depois que houver a entrada, o vencimento dos lotes. E para nós é muito importante estar aqui. Eu olhei a análise dos lotes, vi que os lotes são de uma diversidade muito grande, as RAPs são as RAPs mais variadas possíveis. E queria deixar um recado, aproveitando que o Mário está aqui, não é, Mário? Nós temos tido muito sucesso na expansão da transmissão. E a expansão da transmissão hoje é extremamente importante, não só para regime permanente, para que a gente possa ter os fluxos de energia fluindo, de onde a energia é mais abundante para onde a energia é mais escassa, de onde ela é mais barata para onde ela é mais cara. Mas, principalmente, para que no pós-contingência nós não tenhamos degradação dos níveis de tensão que venham a comprometer a operação dos elos de corrente contínua. Então, isso é um ponto que a gente tem dedicado muita atenção no INS, a questão de multi-in-feed, e quanto mais robusta for a malha, mais nós suportaremos contingência, sem que a tensão se degrade ao ponto de influenciar na operação dos elos de corrente contínua, ao ponto de que nós não tenhamos falhas de comutação permanentes que venham a provocar déficits significativos de potência. Eu ontem estava em um evento em São Paulo, lá do Acende Brasil, e eu vou repetir uma coisa que eu disse lá. Não existe mais planejamento energético e planejamento elétrico. Isso acabou. Com a inserção das fontes renováveis, das eólicas, das solares, no lado da transmissão dos elos de corrente contínua, a expansão é eletroenergética, porque associado a uma fonte, você tem que associar a forma ótima de transmitir, olhando, inclusive, os aspectos operativos e principalmente. A nós, por exemplo, não agrada hoje começar um verão com um limite reduzido em cerca de 5 mil megawatts nas transferências dos elos de corrente contínua, Madeira, Belo Monte, Itaipu, mais Telespires e a Norte-Sul, mas é uma realidade. O comportamento dinâmico do sistema impõe essa restrição. Então, eu sou um entusiasta da expansão da transmissão. O Mário é testemunha disso. A frequência com que eu venho falando com ele ao longo desses últimos oito anos é crescente, não é, Mário? Estamos agora envolvidos com a questão da explosão dos TCs. E esse é um ponto extremamente importante, a robustez da malha de transmissão. E outro ponto importante, provimento de inércia. Esse ponto é um ponto muito importante. Acho que para todos nós sentados aqui nesse auditório, o sistema inglês é um sistema bastante robusto. Há cerca de dois meses atrás, eles tiveram que cortar carga na mão porque não tinham como controlar uma degradação de frequência em função de uma redução drástica da geração eólica. Aqui a gente tem Iraque, lá eles cortaram. Na primeira leitura que nós fizemos foi carga na mão. A segunda leitura nos induziu a dizer que tinha algum corte automático. Mas, enfim, num sistema que, dito para nós, suportava N-3, o problema de inércia sobrepujou essa questão da confiabilidade da malha. Então, as coisas têm que andar de forma integrada. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite e muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigado, Arteiro. Queria registrar a presença do Dr. Mário Miranda, presidente da Abrat. Agradecer a presença. Passar a palavra para o Guilherme. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Os leilões da ANEL, eles são muito bem sucedidos por eventos como esse. Nós, da B3, temos no leilão da ANEL o nosso maior leilão em número de proponentes, em tamanho, lotes, investimento. E o que a gente percebe é que o nível de maturidade dos players é gritante, dado o número de proponentes. Então, no último leilão, a gente teve mais de 50 proponentes, com mais de 150 empresas, em diversas configurações. Um nível de documentação muito bom. A condução do projeto, a condução do leilão, feita de maneira muito tranquila. Eu acho que pela capacidade dos senhores de entendimento, condução da documentação, o ajuntamento dessa documentação. E isso é fruto de bons editais. Acho que a maturidade desse setor é visível. E é muito importante que os senhores estejam aqui para que a gente possa dirimir qualquer dúvida que tenha ficado ao longo desse período de apresentação de projeto. É um prazer para a gente atuar junto com a administração pública em trazer desenvolvimento para o Brasil. A NEO caminha com a B3 desde 2003, se não me engano, com leilões frequentes, investimentos pesados em infraestrutura no país. E esse retorno que a gente percebe que a gente pode contribuir, a B3 enquanto uma empresa de capital aberto, que tem uma outra função, uma função de intermediar o mercado de capitais. Mas exercer essa atividade que impulsiona tanto o desenvolvimento do país é algo que nos dá muito orgulho. Ainda mais quando a gente consegue atuar com pessoas tão competentes. Então eu queria parabenizar a todos, em nome do diretor Rodrigo. É um prazer trabalhar com técnicos tão bons na administração pública. Existe uma lenda de que a administração pública ela não tem um bom quadro, e isso não é verdade. Os quadros que a gente tem encontrado ao longo dos últimos tempos têm sido um conforto como cidadão e como profissional. E a NEO, ela é, talvez, o nosso maior case. Também agradecer ao Tiburtino, uma figura que tem o tempo todo atuado com a gente nos últimos anos. O Romário também. É muito bom poder caminhar na nossa atividade profissional, desempenhando papel tão importante para o país, com pessoas tão qualificadas. Então, em nome da B3, eu agradeço o convite. E gostaria de agradecer também a vocês por estarem aqui e nos colocamos à disposição. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme, de fato, é uma longa parceria e de um excelente resultado. Ao longo desses anos, talvez em todo o setor de infraestrutura, os leilões de transmissão sejam, que tenham maior maturidade, maior quantidade de leilões exitosos, que demonstram a seriedade do trabalho e a excelência do trabalho desenvolvido, tanto pela B3, quanto pela ANEL e todas as instituições envolvidas. Agora, passar a palavra ao doutor Bressani, agradecendo a presença da EPE aqui conosco hoje. Bom dia a todas, todos. Também agradeço a oportunidade de estar aqui presente, representando a EPE. Estou eu, como superintendente de transmissão, e a Elisângela Almeida, que é a nossa superintendente de meio ambiente da EPE. Estamos aqui na impossibilidade do nosso presidente, Tiago Barral, que está presente, que assumiu outros compromissos, e a nossa presença aqui é como um dos órgãos das entidades participantes desse processo do leilão, subsidiando o Ministério de Minas e Energia, com os estudos, todos os relatórios que, ao final, acabam sendo os anexos técnicos e a documentação que fundamenta, tecnicamente, os leilões. Nesse processo, nós temos evoluído gradativamente com uma colaboração cada vez mais proativa com os próprios agentes durante a realização dos estudos, desde a fase inicial, assim como também com o operador, com o NS, que, colaborando assim, de forma proativa, sempre o objetivo final é facilitar a elaboração dos projetos básicos e, nesse sentido, colaborar para a eficiência do processo como um todo. Nosso papel, como falei, é o de subsidiar o Ministério de Minas e Energia, que é o poder concedente, e elaboramos diretamente os relatórios denominados R1, que é a viabilidade técnica, econômica e análise socioambiental inicial dos empreendimentos, e com os demais R's, em total de cinco, compõem, embora em documentos diferentes, o que a gente chama de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos, incorporando também a questão fundiária dos relatórios R5. A IP, ela tem sido frequentemente e é usualmente solicitada quanto a esclarecimentos sobre os aspectos técnicos que constam dos relatórios. E, esse ano, então, nesse sentido, de forma a uniformizar essa interação com os agentes, nós tomamos a iniciativa de promover um evento, que será realizado na próxima semana, um workshop voltado exclusivamente para os aspectos técnicos, uma vez que o processo do leilão de total responsabilidade e supervisão da ANEL, e ele, a IPE, entra nesse processo apenas com uma colaboradora. Então, esse evento que nós estamos organizando este ano, naturalmente a gente pretende, com tratativas junto ao ANEL, unir esforços para que no próximo ano a gente, talvez, consolide essas informações em um evento único, tudo isso a discutir, e sempre visando o maior esclarecimento possível aos agentes, por outro lado, evitando a assimetria de informações, e esse é o objetivo, afinal, os agentes e o sucesso do leilão, afinal, é o objetivo comum. A IPE está nesse processo para colaborar. Então, é isso que eu queria falar nesse momento, e esperamos que tenhamos aí um evento pleno de sucesso, com esclarecimentos nos aspectos regulatórios, contratuais, e regulamentares do processo do leilão. Deixando bem claro que o outro evento que nós há pouco mencionamos, ainda está em fase final de elaboração, ainda com convites a serem emitidos, se realizar no dia 31, ou seja, daqui a uma semana, no Rio de Janeiro, mas o foco é exclusivamente técnico. É a oportunidade de estar com as nossas equipes técnicas, que é uma equipe grande, variada, que se envolve nos vários estudos, oportunidade de ter informações, esclarecimentos diretamente com as equipes, tanto da área de técnica, a área de meio ambiente, e todos que estão envolvidos. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Nesse momento, desfaz-se a mesa de abertura para darmos início às atividades do painel de esclarecimentos técnicos sobre o edital e anexos do leilão 2-2019. Obrigado. 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 O painel que se seguirá contará com as seguintes apresentações. Aspectos relevantes e inovações do edital, que será realizado pelo gerente executivo adjunto da Secretaria de Leilões da ANEL, Sr. André Tiburtino. E aspectos relevantes e questões recorrentes nos anexos técnicos e contratos de concessão de transmissão, que ficará a cargo do coordenador de instruções de leilões da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da ANEL, Sr. Gabriel Costa. Por questões de arranjo e comodidade, a mesa deste painel será formada após as apresentações anteriormente mencionadas. Esclarecemos que, ao longo das apresentações, os participantes poderão utilizar-se de formulários para perguntas que foram distribuídos no credenciamento para este evento e também podem estar disponíveis com as nossas recepcionistas. Eles serão entregues ao moderador, que conducerá os debates ao final. Também haverá uma oportunidade para que os presentes utilizem os microfones de posse das recepcionistas para a formulação de questões e observações adicionais. Neste caso, solicitamos a identificação dos autores das manifestações, anunciando seu nome à empresa ou instituição que representa, tendo em vista que o evento está sendo gravado. Solicitamos ainda, no caso de questões técnicas específicas, a indicação do lote do leilão a que se refere à questão ou observação, de modo a facilitar o seu direcionamento para a resposta. Convidamos o gerente executivo adjunto da Secretaria de Leilões da ANEL, o Sr. André Tiburtino, para a sua apresentação, que tem como título Aspectos Relevantes e Inovações do Edital de Leilão de Transmissão 2, 2019. Bom dia a todos. Agradeço a participação dos nossos convidados, bem como do pessoal que está nos assistindo pela internet, uma vez que esse leilão está tendo transmissão ao vivo e sendo gravado posteriormente para quem tiver interesse. Nós vamos falar aqui dos aspectos relevantes do Edital, embora sejam já conhecidos de muitos que já participam a muitos leilões, vamos repassar os já tradicionais e algumas inovações no final. Vamos deixar as características técnicas dos empreendimentos, dos anexos técnicos e contratos para a apresentação seguinte e no final das duas apresentações nós vamos compor aqui uma mesa para esclarecer eventuais dúvidas. Já foi falado aqui pelo José Renato, mas eu gostaria de ratificar, de confirmar, que para que as apresentações sejam mais expressas, nós vamos solicitar que os senhores façam as perguntas inicialmente por escrito, para logo depois das apresentações respondermos as questões já formuladas. O que não impede depois de fazer perguntas ao vivo. Então, o roteiro a ser seguido será da localização dos empreendimentos, apenas um overview, cronograma, inscrição e aporte de garantias de proposta, sessão pública, habilitação, nós vamos conversar um pouco de como que é feita essa habilitação, quais critérios são usados, apenas de passagem, os detalhes estão disponíveis no edital, depois a fase de homologação e adjudicação. O aporte das garantias de fiel cumprimento tem uma inovação, a partir já do último leilão do ano passado, que foi em dezembro, que essa garantia de fiel cumprimento é aportada diretamente na B3. A cerimônia de assinatura do contrato de concessão e a documentação necessária, e vou deixar aqui para depois desses passos já tradicionais, falar um pouquinho das principais inovações. Aqui a localização dos empreendimentos, nós temos empreendimentos em todas as regiões do país, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, serão 12 lotes com investimentos aproximadamente 4 bilhões de reais. Esses mapas já constam no folder que os senhores receberam, esse folder também estará disponível no site do leilão, para aqueles que quiserem imprimir e levar para os seus parceiros comerciais. Inclusive nós vamos disponibilizar também esse folder nos idiomas inglês e espanhol. Então, cronograma dos eventos, nós estamos hoje no dia 24 do 10, no workshop de esclarecimentos técnicos. Já temos um edital divulgado no site da ANEL, que foi após a audiência pública, e esse edital foi encaminhado para o TCU, Tribunal de Contas da União, para avaliação daquele tribunal. Após o retorno do tribunal, com recomendações e ou determinações, a ANEL revisará esse edital e fará uma nova publicação. Essa publicação, ela vai ser feita aqui no dia 19 de novembro, através de um aviso de convocação, aí sim, tornando oficial a convocação para o leilão, propiciando eventuais questionamentos e abrindo um prazo aqui para esclarecimentos, que vai até o dia 27 do 11. Então, além dos esclarecimentos que os senhores vão formular hoje, terá essa outra fase de pedido de esclarecimentos. Essa aqui sim será vinculante, as respostas passam a fazer parte do edital. depois desse prazo, nós temos as inscrições, nos dias 9 e 10 de dezembro. Essas inscrições são feitas sempre online, ou seja, pela internet, sendo que para o dia 10 é reservado o aporte presencial de garantias na B3, para aquelas garantias que não são digitalizadas. A sessão pública do leilão será no dia 19 de dezembro. Normalmente, essa sessão do leilão é realizada na sede da B3, no centro da cidade de São Paulo, ali próximo da Praça da Sé. Isso já foi, inclusive, colocado na primeira versão do edital publicado. Mas eu peço aos senhores que atentem para uma eventual modificação do endereço do leilão, uma vez que, devido a reformas no prédio no qual tradicionalmente é realizado o leilão, esse ano ele será feito em um outro endereço, ainda ser confirmado e divulgado oportunamente até o dia 19 de novembro, quando será publicado o edital. Depois, eu peço atenção aqui, no cronograma, à entrega dos documentos de habilitação. Ela é feita apenas pelos vencedores do leilão, no dia 3 de janeiro de 2020. Entre o dia 19 de dezembro e o dia 3 de janeiro, é um prazo relativamente curto, mas, além disso, nós temos as festividades de final de ano, então o vencedor não terá, entre essas duas datas, muito tempo para, principalmente, obtenção de certidões, certidões de cartório. Portanto, nós recomendamos que aqueles que vão participar do leilão e que têm intenção de vencer, aqui acredito que sejam todos, já providenciem essa documentação, para que não haja contratempos aqui. Depois, nós teremos a homologação e adjudicação do resultado do leilão, aqui em 18 de fevereiro. Entre aqui o recebimento da documentação e a homologação e adjudicação, a comissão de licitação fará análise dessas documentações, eventuais diligências, se necessário, eventualmente chamando um segundo, um terceiro colocado, caso o primeiro não preencha todas as condições, uma vez que esse leilão, ele é feito com inversão de fases, ou seja, aqui na inscrição, a empresa apenas declara seus dados, não sendo necessária a apresentação de nenhum documento de habilitação, afora aqueles de questão técnica, que já são descritos no edital, referentes a cumprimento de prazos em obras anteriores. Depois dessa fase, nós teremos já para as empresas que receberam a adjudicação, a apresentação de documentos de SPE, bem como da garantia de fiel cumprimento, no dia 2 de março, visando a assinatura do contrato de concessão. Uma pergunta bastante recorrente é se essa garantia de fiel cumprimento, ela pode ser aportada por alguma das empresas consorciadas que participou do leilão. Não pode, ela tem que ser apresentada já em nome da SPE, da SPE que vai assinar o contrato de concessão, a menos que a empresa que tenha participado e vencido no leilão, já seja uma concessionária de transmissão. Aí pode ser o nome dela, obviamente. Por fim, a assinatura do contrato de concessão, prevista aqui por dia 20 de março, uma sexta-feira. Sobre essa cerimônia, nós divulgaremos os detalhes ainda, não está definido o local, se vai ser aqui na ANEL, ou no Ministério, ou em algum outro local, mas até lá, toda essa documentação aqui tem que ser entregue e aprovada pela ANEL. Um detalhe importante é que essa garantia de fiel cumprimento aqui será aportada na B3 diretamente, e não aqui na ANEL, como era feito em leilões anteriores. A inscrição, quem pode participar, nós sempre repisamos esse ponto, de que todas as empresas nacionais ou estrangeiras podem se inscrever para o leilão. Não é necessário para a inscrição a apresentação de documentos, apenas o preenchimento do formulário da internet. O FIP pode participar de forma isolada, essa é uma inovação desde o último leilão também, leilão do ano passado, ele não poderia, antes era só em consórcio. Mas as entidades de previdência complementar continuam necessitando da participação em consórcio. A garantia de proposta tem o valor de 1% do investimento estimado, tem uma tabela já em reais, o item 8.2 do edital. As garantias apresentadas, elas serão validadas pela B3 e aprovadas pela ANEL. Antes de ter publicado, antes do leilão, nós publicamos não uma lista das empresas que foram aprovadas, mas apenas se alguma não teve a inscrição aprovada, nós informamos os detalhes a essa empresa e publicamos o código localizador para que ela possa se orientar e eventualmente recorrer. A sessão pública do leilão. Para aqueles que eventualmente não conhecem o procedimento, nós fazemos o leilão por lotes, ou seja, cada lote tem um leilão, que é um leilão separado, e o lote seguinte só começa após terminar o anterior. Caso haja empate, ou as propostas estejam na faixa de 5%, é chamada a apresentação de lances à viva voz pelo diretor da sessão, prevalecendo sempre a menor proposta. Logo após o terno do leilão do lote, haverá a assinatura do termo de ratificação daquela proposta econômico-financeira apresentada. A menos que a empresa esteja participando do lote seguinte, e aí ela pode assinar até o final da sessão pública do leilão. Não passando daquele dia, claro. Não está descrito aqui, mas é possível que em caso de acontecer algum lote vazio, ou seja, nenhum proponente apresente proposta válida, esse lote pode vir a ser chamado novamente no final da sessão pública do leilão, caso algum proponente reconsidere algum daqueles que já está apto a participar. A habilitação e homologação dos vencedores, então como é que funciona? A documentação é apresentada inicialmente só pelos vencedores. Aquele participante que não tiver vencido o leilão, não é necessário apresentar mais nenhuma documentação. Essa documentação é entregue na B3, que auxilia a ANEL na análise dos documentos. Entretanto, os recursos, eventuais recursos sobre não classificação ou alguma divergência no entendimento dos documentos, ela é feita sempre para a ANEL. São checados ali então a qualificação jurídica da empresa, a habilitação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômico-financeira e a de influência setorial. Para a assinatura do contrato de concessão, aquele vencedor do leilão que já teve adjudicada a sua proposta, ele precisa apresentar, então, nesse momento, documentação de constituição da SPE, desde que não seja uma transmissora. A empresa que já é transmissora pode constituir nova SPE ou não. pode ela mesma assumir a concessão diretamente. E ali é preciso também apresentar um cronograma de obras e orçamento, que são obrigatórios. E nesse momento, a empresa já pode fazer sua solicitação de enquadramento no REID, bem como do projeto prioritário. já tem um formulário anexo ao edital. O aporte da garantia de fiel cumprimento também é prévio à assinatura do contrato de concessão na data prevista no cronograma, com valor de 5% do valor do investimento, que já está descrito em reais, no item 11.1 do edital. Desde o leilão passado, mas nós consideramos ainda uma inovação, uma novidade, é possível a participação direta de uma SPE. Ou seja, a empresa não precisa esperar aquele prazo lá de, nós comentamos, para apresentar a documentação da SPE. Ela pode já constituir uma SPE agora. Essa SPE provavelmente não terá capital social, patrimônio líquido, os índices de liquidez necessários para a sua qualificação econômico-financeira. Então é permitido que nesse momento da qualificação econômico-financeira exatamente, seja apresentado aí o patrimônio líquido da controladora. A controladora que não tenha participado do leilão, ela não pode assinar o contrato de concessão com o proponente. Ela assinará na condição apenas de controladora da SPE que participou do leilão. A novidade aqui, nós podemos dizer que uma empresa que já é SPE de uma controladora pode constituir uma nova SPE. Isso aqui era vedado por uma resolução, a 709-2016, que vinha sendo afastada seguidamente nos últimos leilões. E nós veremos à frente que ela foi revogada por esse leilão. Então, a resolução 709, que criava limites à participação de SPEs de SPEs, ela foi revogada aqui em junho de 2019. Portanto, nesse leilão já está considerada livre a participação dessas empresas. Esse item nós já passamos, o aporte da garantia de fiel cumprimento, será feito diretamente na sede da B3, não é aqui na ANEL. A B3, então, auxiliará nessa proposta. Além do aporte da garantia de fiel cumprimento ser feito lá, a gestão dessa garantia, ao longo de todo o prazo de implantação do empreendimento, será feita também pela B3. Então, questões relativas à troca de garantia, eventualmente, de uma modalidade para outra, essa substituição ou devolução, quando do final do prazo de construção, ele é feito pela B3, mediante, claro, anuência da ANEL. As garantias de fiel cumprimento são nas mesmas modalidades da garantia de proposta, são quatro modalidades, calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro-garantia. Por último, aqui nós vamos falar da principal inovação que nós consideramos para esse edital, e aqui sim nós vamos nos deter em bastante texto. Os itens 11 e 13 do edital foram revistos, atualizados, de forma a positivar, ou seja, deixar mais claro o procedimento que a ANEL já tem adotado há algum tempo, de antes da execução de uma garantia de fiel cumprimento, por inexecução total ou parcial de uma obra, ou atraso nos marcos intermediários ou no marco final. A ANEL tem aplicado multa contratual, à luz da lei 8666, para depois, caso essa multa não seja paga pelo agente, aí então passará a execução da garantia. Eu vejo que muitos senhores estão fazendo anotações aí, tirando foto. Nós vamos também disponibilizar essa apresentação no nosso site logo após esse workshop. Bem como todos os detalhes poderão ser novamente esclarecidos, aqui na cerimônia do workshop e depois dele também. Então vamos lá. Essas novas condições, elas implicam então, primeiramente, na aplicação de multa contratual. Nós dividimos as penalidades para dois tipos de empreendimento. Aqueles com o RAP abaixo, RAP teto, aquela inicial do leilão, abaixo de 100 milhões de reais e aquelas acima. Juntamente com aquelas acima de 100 milhões, nós colocamos empreendimentos de importância, grande importância para atendimento a capitais ou de importância sistêmica. Esses empreendimentos terão um marco intermediário, que será acompanhado de perto pela nossa área de gestão da concessão. E no caso de não cumprimento desse marco intermediário, estará sujeitando a empresa a penalidade de multa no valor de 1,25% do investimento. Essas penalidades, elas são aplicáveis no caso de mais de 90 dias de atraso. Ou seja, até 90 dias de atraso, você tem uma consideração lá de que é normal e apenas após esse prazo é aberto um processo, sempre aberto um processo específico para apuração do atraso, da responsabilidade, para somente em seguida aplicar essa penalidade. É importante ressaltar que onde é aplicável a penalidade no marco intermediário, no início das obras civis, ela é aplicada, mas tem a exigibilidade suspensa até o final do prazo para a entrada em operação comercial. Por quê? Esse pequeno atraso, digamos que a empresa atrasou 180 dias no início das operações civis. porém, lá na entrada em operação comercial, recuperou esse prazo e entrou no prazo adequado. Então aquela multa lá atrás que foi aplicada, ela é cancelada. Não será necessário fazer o pagamento dela. Então, 1,25% do valor do investimento para atraso nas obras civis e 2,5% a 5% para atraso no início da operação comercial, que é o valor da multa a ser aplicada. No caso de inexecução total do empreendimento, ou seja, a empresa não fez nada, não tem previsão de executar, provavelmente ela terá um processo de caducidade da concessão encaminhada. Então, nesse caso, a multa será de 5% até 10% do investimento, o que vai implicar, se essa multa não propaga, na execução integral da garantia de fiel cumprimento. Sempre observado, contraditória, ampla defesa e todos os prazos legais aqui, antes de ser encaminhado para a execução do seguro. Bom, de uma forma bastante sucinta, nós trouxemos aqui um resumo do edital, depois a gente vai ficar aqui respondendo aí os questionamentos, lembrando que esses questionamentos podem ser feitos agora, por escrito, depois, a viva voz, e ainda naquela fase de pedido de esclarecimento oficial do edital, em que as respostas serão vinculantes. Convidamos agora o coordenador de instruções de leilões da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição da ANEL, Sr. Gabriel Costa, para a sua apresentação, que tem como tema aspectos relevantes e questões recorrentes dos anexos técnicos e contratos de concessão de transmissão. Bom dia a todos aí, queria agradecer a presença aqui dos participantes, dos futuros participantes do leilão, agradecer também a presença da EPE, do ONS também, que participam de forma muito integrada, pelo menos na parte técnica da instrução conosco, fornecendo todos os subsídios que resultam na documentação técnica desses editais de leilão. E toda a equipe técnica também da ANEL, um agradecimento também. Vamos abordar aqui os aspectos, como inicialmente vamos abordar aqui, a apresentação abordará de forma geral os principais tópicos, que a gente trata de forma corriqueira aqui nos esclarecimentos de edital do leilão, e também a gente vai abordar algumas questões que foram inovações para esse leilão especificamente. Inicialmente, acho que cabe um disclaimer aqui inicial, que é a configuração básica do edital, a de referência, que consta em todos os anexos técnicos, os odds, a gente tem a configuração básica discriminada no edital, ela constitui-se uma alternativa de referência e o desempenho mínimo a ser atingido por qualquer solução. A utilização de outras soluções podem ser apresentadas, e que a referência fique condicionada, é claro, a demonstração de que a mesma apresente desempenho elétrico equivalente ou superior à alternativa indicada nos anexos específicos e no anexo geral do edital. Todos os equipamentos devem ser especificados, de forma a não comprometer a limitação e a operação da subestação, nem por restrições operativas às instalações do sistema interligado. Quando o edital apresenta uma configuração ser adotada para locação de equipamentos, a transmissora pode propor alternativamente, desde que apresente justificativa técnica para anel. No caso de vãos, eu vou propor uma alteração de vãos, então isso aí tem que ser apresentado para a gente, para ser submetido para uma aprovação, porque isso pode impactar em futuras transmissoras, que vão se conectar ali, ou já com contratos sem andamento, ou até mesmo outros acessantes do sistema interligado. As soluções alternativas que não seguirem a locação de equipamentos previstos no edital, e que impactarem em uma ou mais transmissoras, deverão ter anuência prévia, de cada uma delas, antes de ser submetida a aprovação da ANEL. Isso pode, conforme eu falei, causar algum tipo de impacto, e para que possa ser possível qualquer tipo de alteração, é importante a gente já ter esse conhecimento de que as empresas vão, também concordam com essas alterações propostas. Isso tem que ser feito de forma integrada. Não adianta chegar aqui e apresentar só para a gente a proposta, sem antes, claro, trazer já algum tipo de acordo, algum tipo de acerto, ou pré-acerto com a empresa. Quem estiver envolvido, é claro, em uma conexão. A data de entrada de operação comercial, ela está estabelecida no cláusula de segundo objeto, ela é a data fixa, é a data limite do contrato de concessão. Entrando um pouco aqui no contrato, na questão da antecipação. A antecipação para a data de entrada de operação comercial, consta na cláusula sexta. Essa é uma cláusula nova, a gente já tinha isso dentro da cláusula quinta. Como essa cláusula tem sido muito utilizada ultimamente pelas transmissoras, até para as propostas, a gente preferiu deixá-la de forma bem explícita, bem evidente no contrato, e abrimos ela na cláusula sexta, a partir desse edital do leilão, do leilão 2 de 2019. Resumidamente, a primeira subcláusula, ela envolve aquelas instalações que não dependem de nenhuma outra transmissora ou obra de agente para se conectar. São instalações existentes, não há nenhum tipo de impedimento, a transmissora tem liberdade para conduzir a gestão do seu empreendimento da melhor forma, podendo trabalhar com o cronograma de antecipação. Claro que isso também tem a questão do CCI e CT, que tem os prazos já pré-estabelecidos em contrato e regulamento. O CCI hoje, vou abordar mais na frente, mas hoje tem um prazo de nove meses para ser estabelecido, e o CCI com um prazo de 90 dias, conforme consta na regulamentação vigente. A segunda subcláusula trata-se de, se houver dependência de outras transmissoras envolvidas. Substações que estejam em fase de implantação, obras em andamento, outra obra que tem algum nível de condicionamento, como já ocorreu em alguns leilões passados, mas não é o caso do presente leilão, que a gente tem um lote que dependa de um outro lote, mas para este caso não temos para esse leilão. Então, se houver uma dependência de outra transmissora, o que são os pré-requisitos necessários para poder trabalhar com o cenário de antecipação? A data de necessidade de planejamento tem que ser atendida após essa data, consta lá nos contratos, cada contrato específico possui suas condições inerentes a cada item, a cada prazo estabelecido pelo planejamento e as datas de entrada estabelecidas em CCI. O que é isso? A empresa precisa acertar essa data junto com a empresa que tiver uma obra em andamento ou uma obra que seja contratada no mesmo leilão. Então, esses CCIs têm que acertar essas datas e essas empresas precisam estabelecer no contrato e apresentar, claro, todos esses itens para que possa ser refletido o cenário de antecipação. Terceira subcláusula, no caso, se houver a dependência de obras de usuários ou múltiplos usuários, uma distribuidora, por exemplo, ou duas ou mais distribuidoras na mesma subestação, como exemplo. A data de necessidade de planejamento deve ser atendida novamente, tem uma data estabelecida após essa data, e data estabelecida por qualquer usuário, conforme quinta subcláusula, no caso, qualquer, porque pode ter mais de um acessante. Data de entrada estabelecida em qualquer CCT. Mais uma vez, o contrato precisa também, junto com o agente envolvido, ter lá as datas estabelecidas, porque existem obras também que vão ser performadas por outro envolvido no acesso naquela nova subestação que foi planejada. Antes da data de planejamento, deve ser solicitado a ANEL, se houver, no caso, é possível antecipar para antes da data indicada pelo planejamento, no caso, deverá ser requerido pela ANEL nas condições do contrato. Então, a empresa deve pedir com certa antecedência, entrar com esse pedido aqui junto a gente. Os demais anteriores não dependem de aprovação da ANEL, depende apenas de, claro, interações a ser, ajustes a serem realizados junto aos agentes envolvidos. Tendo acessantes ou obras de outras transmissoras, é importante compatibilizar os contratos, como já mencionado. O edital prevê percentuais de RAP para entrada em operação de parte das instalações de transmissão, conforme subcláusulas que constam na cláusula sétima dos contratos. Existem lá subcláusulas que indicam o ponto que deve ser o percentual referido a cada grupo de instalação que estiver indicado, cada conjunto de instalação que estiver indicado lá. E as condições, às vezes tem uma dependência, podem haver obras que a empresa pode antecipar, mas de forma direta, e outras que dependem de algum tipo de condicionamento com outras subcláusulas. Essas condições são bem específicas para cada contrato, então tem que ser analisadas com muito cuidado nesses contratos específicos. Seccionamentos de linhas para novas substações, deverão ser seguidos os critérios e padrões de projetos e construção da concessionária da linha ser seccionada, caso não haja determinação distinta e explícita no edital. Em caso de insuficiência de espaço nas substações terminais, para implantar sem adequação e substituição do sistema de proteção, poderá ser necessária a construção pela transmissora de uma casa de relés, para reduzir o desligamento dos ativos. Então, se tiver uma necessidade à parte, a empresa tem que estar ciente que ela pode ser necessária a esse tipo de instalação adicional. A transmissora será responsável por adquirir os equipamentos necessários para modificações das entradas de linhas das substações terminais. É o que consta na resolução 67 e ela já define essas questões. Basicamente, é atender o normativo. A instalação dos equipamentos para realizar as modificações das substações terminais ficará a cargo das concessionárias da LT seccionada. Será fornecido e a proprietária da linha instala os ajustes na forma da 67, conforme consta na resolução normativa 67. Sobressalentes. Em geral, também é um ponto que causa muitos questionamentos durante os esclarecimentos do edital. Então, de ordem geral, a gente passou a indicar nos leilões, a partir do momento que a gente passou a indicar esses pontos, passaram a vir menos questionamentos. Claro que, à medida que o tempo vai passando, com mais players vão aparecendo mais novos questionamentos. Mas, de forma geral, a gente indica os principais equipamentos e os demais necessários, que não estão refletidos todos aqui, é claro, podem ser necessários e a empresa tem que tratar. Então, principalmente, polo de juntor, chave seccionadora, transformador de potencial, transformador de corrente e para-raio. Importante ressaltar que deve ser fornecido um módulo sobressalente para entrada de linha, a cada linha seccionada e em cada substação a ser seccionada, nova, que seccionou a linha. Para reatores de linha serem transferidos, sobressalentes são apenas para o módulo de conexão. Outros são possíveis, de acordo, claro, conforme falei, vocês podem tratar isso junto aos agentes envolvidos e isso aí cabe mais ao entendimento entre as partes, porque são itens muito específicos que, do mesmo jeito, se a gente fosse tratar aqui dentro, a gente poderia estar travando demais o edital ou sendo muito geral. Então, a gente prefere deixar isso na mão dos agentes para tratar esses assuntos que são mais específicos. local de entrega na substação que secciona a linha. Conexão de LT em substação existente, transmissora será responsável por todas as obras de infraestrutura do módulo geral necessárias para instalação, manutenção e operação do módulo de entrada de linha. A transmissora será responsável pelas adequações e ou substituições do sistema de medição, controle, proteção, supervisão e telecomunicações existentes, que sejam necessárias necessárias para permitir a entrada em operação comercial do objeto contratado. As obras necessárias para execução do objeto contrato podem não provocar restrições operativas em instalações existentes. Não podem provocar, desculpa, não podem provocar as restrições operativas. A transmissora será responsável, caso seja necessário, a aquisição e desobstrução do terreno. Se houver necessidade de compra de terreno adicional, a transmissora deverá avaliar em relação àquela indicada e, se ela entender que é necessário, ela deve adquirir esse terreno. Já está incluído na RAP, a serbidada. A transmissora deverá observar os padrões da concessionária da subestação acessada. Os requisitos, e isso deve ser, claro, importante se estabelecer isso nos CCIs, a serem acertados. Aquisição de terreno para construção de novas subestações. A área mínima especificada em cada lote deverá ser adquirida, independente da solução a ser proposta. Subestações compactas, seja GIS ou módulos híbridos, não importa. Se houver especificação, salvo o contrário, claro, se houver alguma condição específica que indique o contrário no edital, mas de ordem geral, deve ser comprado o terreno que foi indicado no edital, para as futuras expansões, inclusive. A construção da subestação deverá respeitar a disposição física que maximize o aproveitamento do terreno. A alocação do espaço dentro do terreno deverá ser feita de tal forma que proporcione as futuras expansões da subestação, previstas pelo planejamento. Então é importante isso para as futuras expansões, claro, não só as de imediato. A localização deverá seguir como referência as coordenadas dispostas no edital. Com livre possibilidade de alteração dentro do raio. Dentro do raio, a empresa tem liberdade para poder fazer as alterações de localização. Agora, caso a alteração da localização exceda o raio previsto, a transmissora deverá apresentar a justificativa para aprovação pela NEL. Então, se isso ficar fora dos limites do raio, deverá ser apresentado para a NEL a justificativa e também a concordância, se houver, do usuário que for acessar também, deverá ser previsto isso. Deverá ser apresentado para a NEL na fase de projeto básico, no caso. O local escolhido deverá permitir a viabilização das expansões futuras, especialmente da chegada de novas linhas de transmissão. Então, a alocação do terreno, como eu mencionei já, é importante, mas tão importante quanto é não restringir futuras chegadas de linhas, principalmente. que talvez seja a questão um pouco mais difícil e de transformações também, eu adicionaria. Mas as transformações geralmente já estão mais previstas, mas os futuros acessos ali, a chegada de linhas, não podem viabilizar as futuras expansões previstas ou dificultá-las. A área do terreno deverá comportar as expansões futuras previstas no edital, além das instalações de serem plantadas conforme objeto. Então, como mencionado, as futuras expansões devem ser atendidas, que estão identificadas já nos estudos de planejamento, previamente, inclusive nos anexos. Os anexos, eles indicam para cada lote específico a quantidade mínima de expansões futuras que já estão previstas e que devem ser alocadas. A aplicação do cabo OPGW, para a nova linha LT aérea, pelo menos um cabo OPGW, com no mínimo seis pares de fibra. Para ele ter a área existente, a ser seccionada, que já possui OPGW, deve ser instalada OPGW no novo trecho, com confiabilidade e capacidade de transmissão de dados igual ou superior à existente. Para ele ter a área a ser seccionada, que não possui OPGW, a transmissora deve dimensionar e implantar um arranjo de OPGWs para um trecho de linha que surge entre o seccionamento e a substação que vai seccionar essa linha, da linha existente. Caso seja inviável, deve ser demonstrada inviabilidade, apresentada a solução alternativa e a anuência da proprietária da LT quanto à inviabilidade. Então, é o caso, se não houver um OPGW existente, a empresa tem que instalar o OPGW no novo trecho, pelo menos um dos trechos, que vão resultar da substação que seccionar essa linha. Desequilíbrio em seccionamento de linhas. Caso serem identificados, o desequilíbrio de tensão em razão de seccionamento superiores a 1,5 deverá ser proposto e implantado pela transmissora. Se identificado esse item, durante a fase de projeto, a transmissora, o que mudou para esse é que a gente exige que a transmissora implante também a solução que faça, que reduza, que atenda aos limites indicados no edital. Prazo de celebração de CCI e CCT. O CCI alterou para esse leilão. No leilão passado, até o leilão passado, tínhamos um prazo de 12 meses. Neste leilão, passou a ser de 9 meses. Esse prazo deve ser atendido e será monitorado. O CCT, 3 meses, conforme o procedimento de rede vigente. E também na regulamentação. Instigar interações prévias com os agentes. O objetivo do CCI e CCT, no caso, é proporcionar mesmo que os agentes façam as interações prévias, para que no futuro, num momento mais adiantado, os problemas cheguem apenas numa fase que talvez já não seja mais possível. Qualquer tipo de... Que inviabilize alguma aljúcha ou possibilidade da ANEL interagir para que possa tratar o assunto junto às empresas. O atendimento aos prazos serão monitorados após a assinatura dos contratos. Então, a ANEL vai cobrar o atendimento a esses prazos, para que as empresas façam, interajam junto aos agentes, seja transmissores existentes ou sejam usuários, ou novos usuários. E também é importante destacar que o modelo está disponível no site da ANEL, nesse link indicado aqui. Informações técnicas, regulação do setor elétrico, transmissão. Depois a gente pode passar esse link e também deixar mais disponível. E de ordem geral, aqui já finalizando, apenas alguns pontos que a gente gostaria de ressaltar para a instrução, como é feito a instrução também, e alguns pontos importantes do digital. Na formulação da RAPI-Teto, pela ANEL, já são consideradas as especificidades identificadas em relação aos aspectos socioambientais. Cabe ao proponente realizar visita e vistoria aos locais de construção das instalações de transmissão referentes aos lotes. É de responsabilidade da transmissora obter dados adicionais aos disponibilizados no edital que venham a ser necessários para a elaboração do projeto. A apresentação dos cronogramas após a celebração do contrato deverá respeitar o formato padronizado contido no anexo 2. É importante também indicar que os anexos, a numeração, houve uma alteração na numeração. O anexo geral, que era o 6, passou a ser o 2. E os anexos específicos, que eram de 6, número inicial ao final, passaram a ser o 2.1 ao 2.12 nesse leilão. A RAP considera amortização, depreciação, é importante também indicar isso aqui, que a RAP considera já, na RAP Teto, e a empresa deve considerar na sua proposta, amortização e depreciação do investimento inicial integralmente no período entre a data de entrada da operação comercial, prevista na cláusula segunda, e o término do contrato, não cabendo indenização para os ativos vinculados a essas RAPs após o término do contrato. E é isso, de uma forma sucinta, acho que até para abrir mais a palavra para todos que estão aqui, é isso. Obrigado. Neste momento convidamos à mesa para integrar o painel de clarecimentos, o seu moderador, o senhor Cristiano Rocha, assessor da diretoria da ANEL. Os apresentadores Andretti Burtino e o senhor Gabriel Costa. O superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição da ANEL, o senhor Ivo Senche Nazarena. E o superintendente adjunto de regulação do serviço de transmissão da ANEL, o senhor Tito Ricardo. Passa a palavra ao moderador do painel, o senhor Cristiano Rocha. Bom, senhores, bom dia. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, aos presentes, aos que nos acompanham pela internet. Parabéns pelas apresentações, Gabriel e André foram bem completas aí. Queria registrar a presença do Tiago Prado, diretor do Departamento de Planejamento Energético do Ministério. Bom, a gente vai... Eu vou privilegiar questões inscritas, à medida que a gente for recepcionando aqui. Mas, como já comentado, os senhores fiquem à vontade para fazer perguntas pelo microfone. Bom, à medida que forem chegando as questões, até lá eu vou colocar uma questão aqui. Na verdade, já foi abordada pelo André, mas eu acho que já foi explicado, mas vale uma ressalva aí, porque dessa vez o leilão está caindo no dia 19 de dezembro, próximo das festividades de fim de ano. Então, a gente tem que ter uma atenção com os prazos. O prazo, então, seria... A sessão presencial será no dia 19, e teria até o dia 3, para a apresentação dos documentos de qualificação. Então, a gente vai ter aí um período exíguo. Eu queria que o André reforçasse, como já explicou, a importância da apresentação dos documentos dentro desse prazo, ou antes até. Sim, conforme eu já tinha falado, a ideia é que as empresas já vão para o leilão no dia 19, com a parte da documentação de habilitação pronta, principalmente aquela relativa a certidões cartoriais. A gente sabe que tem algumas que dependem de pedido em procuradorias, que tem prazos de 7 dias úteis, 10 dias úteis. E aí, o que não tem muito nesse período, entre o dia 19 de dezembro e o dia 3 de janeiro, são dias úteis. A gente tem recesso também de judiciário, de poder executivo. Por isso é recomendável essa questão de certidões, aquelas que não são obtíveis online, que a pessoa já peça, que a empresa já providencie antes do leilão. Bom, já começaram a chegar as perguntas aqui. Vou colocar na ordem de chegada. Então, uma pergunta da Marte Engenharia. É fato recorrente nos leilões da ANEL que o cabo definido nos estudos do relatório R1-R2, do órgão planejador do sistema elétrico nacional, a EPE, não atender às especificações digitais da ANEL. Desta forma, solicitamos informar qual procedimento de cálculo deverá ser aplicado para determinação da resistência do cabo condutor nas linhas de transmissão dos leilões da ANEL, ou se a ANEL se propõe a fazer as devidas correções de valores dessas resistências. Questão bem técnica, hein? Sugestão da Marte, aceitação pela ANEL-NS de cabos, que, na condição de cálculo dos relatórios R1-R2, atendam aos valores de resistência calculados de forma correta, conforme prescrita na bibliografia apresentada, ou correção dos valores da resistência no edital, considerando a aplicação dos cabos para raios exigidos em leilão de forma correta. Só um comentário. O pessoal não acompanha a mesa no momento, mas fique à vontade para acrescentar e participar do debate do INE-CPI-B3. O Dr. Costa vai responder pela SCT. Quanto à capacidade dos cabos, estou entendendo que é do cabo para raios, né? É, atendi que sim. Ou é da resistência dos cabos da linha? Também. Cabo condutor também, perdão. Também entendo cabo condutor. Esses requisitos, eles são indicados no edital, são os parâmetros mínimos a serem atendidos. Eventualmente, claro, se a gente, a princípio, não recebemos esse tipo de, pelo menos, de perguntas, né? Durante a fase da audiência pública, da consulta pública. Então, assim, a princípio, os requisitos mínimos estão lá para serem atendidos. O edital é a referência, os anexos, os editais e os anexos são a referência. E não temos, pelo menos, durante o momento de audiência pública, a gente não ter recebido esse tipo de pergunta, né? Até a novidade. Mas, claro, durante os esclarecimentos, eu até sugiro que a empresa apresente, para que a gente possa até tratar de uma forma mais adequada. Se tiver algo que não atenda, de fato, a empresa, é importante que ela se manifeste até, para que a gente avalie a possibilidade até de, se houver necessidade de algum ajuste, se possível. Não é um momento adequado, porque a audiência pública seria o momento mais específico. Até porque esses documentos já estão disponíveis já, desde junho, salvo engano, da audiência pública, desde maio, maio desse ano. Mas, assim, a princípio, realmente é uma novidade. Não sei se o INS também quiser colocar aqui para algumas questões, por favor. Bom dia, meu nome é Luiz Felipe, eu trabalho na engenharia de talação, na análise de projeto básico. E isso é uma questão que, algumas vezes, os empreendedores questionam lá na análise do projeto básico. E que, a questão é o seguinte, os relatórios R2, principalmente, que é o determino condutor ótimo e tal, ele é um relatório de referência, o nome, como já diz, lá no edital. E quando você há uma diferença entre os valores de referência lá no R2 e o edital, deve ser, está preconizado que deve ser adotado o valor do edital. Isso já é previsto. Porque é possível, sim, ter referência do R2, e que está no edital. Por quê? Muitas vezes, lá, os estudos do planejamento utilizam a referência, uma série de estruturas, que, às vezes, o proponente propõe uma série de estruturas diferentes. Um cabo, por exemplo. Geralmente, a EPE propõe um cabo CA. E aí, o cara vai trocar para um alumínio liga. Diferença de bitola, apesar de ter mais alumínio, dá diferença também nos parâmetros. Geometria da torre, outras coisas que podem fazer pequenas diferenças. Por isso que, quando tem essa pequena diferença, é priorizado o edital. E no edital já está escrito isso. Quando há uma pequena diferença entre os parâmetros do R2 e do anexo técnico, sobressai o que está previsto no anexo técnico. Já é um... Isso já está previsto no edital. O que pode acontecer, mas, se acontecer, vale o que está previsto no edital. Bom dia, meu nome é Daniel. Trabalho na ANEL, na equipe da SCT, que participa da elaboração do edital. Um aspecto importante que precisa ser ressaltado é que, em relação à resistência de cabo, o que o edital especifica é uma resistência máxima. Então, ela não é uma resistência que é para definir um cabo específico. Ela é uma resistência máxima. A empresa tem liberdade para estabelecer o seu projeto de tal forma atender esse critério. Não é o critério que delimita um cabo. É uma resistência máxima. Assim como outros critérios também, eles não são critérios específicos. Eles são critérios, alguns deles, máximos, outros mínimos. No caso da resistência, é uma resistência máxima. Vamos para a próxima, então. Vamos lá agora a pergunta da Ana Cláudia Barguete, da Argo Engenharia. Cláusula 7, subcláusula 13, lote 1 e lote 3. Há um percentual de RAP para S.E. Caxias Norte, lote 1 e S.E. Leopoldina 2, lote 3, garantida antes do acesso da distribuidora. Essa data pode ser anterior à data do CCT? Caso a distribuidora não fique pronta na data do CCT, existe a garantia dos encargos de conexão nessa data? E o lote 5, se for preciso eu repito, vamos ficar muito longa, é prazo da obra da Energiza, 24 meses a partir de qual data? Não há a indicação ao contrato, que é a partir da localização do contrato, que é a partir da localização da subestação. Aqui é informado que é uma RAP na subestação Caxias, Leopoldina 2, garantida antes do acesso da distribuidora. Bom, se tiver algum equívoco lá, ele será ajustado, mas a princípio essas datas foram estabelecidas, conforme a portaria do Ministério, a gente seguiu a portaria do Ministério, as distribuidoras que tinham acesso nas subestações previstas, no edital, foram solicitadas a manifestação delas, para que elas ajustassem os seus Cuxi junto ao operador, para que isso fosse para viabilizar os acessos futuros dessas subestações, que de fato as subestações foram planejadas para o acesso dessas distribuidoras. Então, as datas que lá constam do usuário, no caso das distribuidoras, dessas duas aqui, se não me engano a QRG e a Energiza Minas Gerais, todas as distribuidoras foram consultadas e se manifestaram no processo, e a gente seguiu o rito que a portaria 2017-2019 do Ministério indicou. Então, a gente pediu uma manifestação, soltamos despacho, as empresas com possibilidade de recurso, não tivemos recurso quanto ao despacho emitido, então, a princípio, as datas atendem ao que consta. E tem, claro, tem a data do planejamento, tem as condições, cada contrato indica a sua data de planejamento, a data de acesso do usuário específica, e a quantidade de número de entrada de linhas também no edital. Então, a princípio, isso está indicado. Eu sugiro até que seja apresentado para a gente especificamente o que seria essa data aqui, porque a princípio, lá, essas datas estão compatibilizadas com os informados pelos usuários acessantes. Essa data pode ser anterior à data... Aí, agora, o próximo passo. Essa data pode ser anterior à data do CCT? Anterior à data do CCT, eu acho que entra naquela cláusula anterior, que é, tem que solicitar para a NEL. Qualquer condição ali que tiver antes da data de planejamento, no caso, solicitar para a NEL, anterior à data especificada, se houver uma compatibilização no CCT de datas do usuário, se o usuário precisar ter um acesso anterior à data indicada, ele pode, mas tem que seguir as condições que constam no edital. Tem referências lá a serem seguidas. A data compatibilização no CCT, ela tem que ser atendida. E também as condições que constam no edital. Caso a distribuidora não fique pronta na data do CCT, há garantia de entrega, de conexão nessa data? Bom, não sei se o Ivo quiser complementar essa parte. Bom, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, agradecer a presença do Ministério, ONS, EPE, B3, e de todos os interessados nesse edital. A regra é, as obras que são feitas para atendimento da distribuidora precisam estar compatibilizadas com o efetivo uso. A situação onde a transmissora fica pronta e a distribuidora não fica pronta, é uma situação ruim para a sustentabilidade do setor. Então, amarras vão ser colocadas no contrato para que as duas empresas cheguem de forma simultânea para a utilização. A gente sabe que esse sincronismo é um sincronismo complexo, e deixamos isso a cargo da transmissora e da distribuidora para a realização. Então, como investimentos precisam ser demandados, recursos precisam ser gastos, a gente propôs para esse edital a criação mais rígida de um ambiente contratual prévio. Essa criação de esse ambiente contratual se faz através das assinaturas dos contratos, do CCI, do CPST, do CUSTE e do CCT. Então, esses contratos precisam ter as datas combinadas entre os usuários, o ONS, a transmissora, as transmissoras envolvidas. Então, o objetivo é se cerque com um contrato que te garanta aquela condição e, na eventualidade de acontecer uma perda de concatenação dos projetos, os contratos valerão e a empresa terá direito à receita por sua disponibilidade. Esse é o princípio geral. Qualquer interpretação que permita o recebimento de uma receita sem um contrato, ela é uma interpretação perigosa, porque não é o objetivo ter pagamento de receita sem contrato que o suporte. No caso das entradas de linha, das demais instalações de transmissão classificadas no contrato, sem a CCT, ele não é nem possível o recebível, o pagante paga faturamento direto para a transmissora. Então, é necessário que o CCT esteja, sim, assinado. Por isso, o Gabriel colocou na apresentação o monitoramento preciso das datas de assinatura desses contratos em função da regulação e do próprio edital. No caso de CCI, a gente vai monitorar a celebração dos CCIs em até nove meses e esses CCIs deverão ter as datas programadas de entrada e operação. E no caso do CCT, idem. Sendo que no caso do CCT, teve um custe já celebrado por todas as distribuidoras que se comprometeram com determinadas datas. Com relação ao esclarecimento da data, eu acho que a gente podia fazer um detalhamento um pouco maior na reaprovação do edital, de tal forma que possa deixar claro qual é o prazo a partir do qual se contam os 24 meses, como foi colocado na pergunta. A Ana quer fazer uma complementação. Eu gostaria de esclarecer a primeira parte da pergunta, que eu fiz referência no lote 1 e no lote 3, o percentual de RAP, que ele é destinado a substações transformadoras, eles têm um asterisco no contrato, que ele diz que, até vou ler aqui, que no caso do lote 1, caso a subestação Caxias Norte entre em operação comercial, juntamente com os seccionamentos, antes do acesso da distribuidora na subestação Caxias Norte, nos termos da quinta subcláusula da cláusula sexta, a parcela da RAP será de 71,61%, que é um pouquinho inferior à RAP total destinada a essa subestação. E no lote 3, ele tem esse asterisco também, referente à subestação Leopoldina 2, que no caso são parcelas diferentes, que ele diz que, caso você entre antes da distribuidora, você tenha uma garantia de RAP, apesar da distribuidora não ter chego. E aí a minha dúvida é referente se, essa data que eu estou entrando antes da distribuidora, ela tem que ser a data do CCT, e a distribuidora entrou depois, ou se ela pode ser anterior à data que já foi acordada no CCT? Entendi. No caso, algumas instalações, elas cumprem mais de um papel, além de apenas o acesso ao usuário. No caso de Caxias Norte, ela tem um papel de integração também sistêmica na região. Ela é uma subestação de 525, 230, e ela secciona algumas linhas 230, e tem linhas novas, 230 inclusive, e secciona linhas de 525 KV também. Então ali há um atendimento não só ao usuário específico. Então a condição do usuário, por isso há o asterisco ali. Ele é para indicar que parte das instalações, em atendendo ao usuário, na configuração mínima, ali são algumas possibilidades possíveis, a gente deixou mais em aberto, a ideia das subcláusulas em conjunto, junto à observação, é deixar mais em aberto, para que o agente possa gerir da melhor forma as possibilidades que sejam viáveis ali. Desde que, claro, atendendo ao objetivo, ou seja, sistêmico, daquela integração, o usuário, aí sim, tendo o CCT assinado. Mas, por isso que cada contrato tem condições específicas, inerentes a cada condição. A mesma coisa é a Leopoldino. A Leopoldino também é uma subestação que há um atendimento sistêmico, no caso de integração das instalações de ponta, seja Lagos com a subestação, não me recordo agora, Santos Dumont. No caso, já há uma integração sistêmica com a integração dela, sem o setor de 138, ao qual também ela foi planejada. E há a possibilidade também de fazer o atendimento sem ser a integração completa, sendo a partir de cada lado o atendimento ao usuário, naquela região. Então, cabe observar as condições. O asterisco é justamente para, nesses casos específicos, em que há mais de uma função do atendimento daquele empreendimento, de se atentar a cada item. Então, cada contrato, repito, tem que ser bem avaliado. Eles têm as condições específicas para o qual o planejamento indicou aquelas instalações ou vieram dos estudos indicados pela EPE, inicialmente. Estou querendo tirar um pouco do Gabriel aqui, mas está difícil. Essa aqui, eu acho que vai para SRT, não está identificada. Os relatórios R4 das substações Catu e Cícero Dantas informam que, devido à indisponibilidade física de novos espaços na edificação que atualmente abrigam os painéis que atendem os sistemas de MPCCS das linhas 04L2, 04L3 e 230KV, o vencedor do leilão deverá prever a construção de uma edificação específica para abrigar os novos painéis e dispositivos associados aos novos eventos. Considerando o disposto na resolução 67, de 2004, a responsabilidade da acessada proprietária da linha a ser seccionada, a execução de todas as obras civis e instalação de equipamentos disponibilizados pela acessante nas substações existentes. Dessa forma, entendemos que devemos seguir as exposições dessa resolução, não executando serviços e instalações de equipamentos nas substações existentes. Nosso entendimento está correto? Primeiro, bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa. Parabenizar também a CEL e a SCT pela organização do evento. Com relação à pergunta, entendo que está bem claro no edital que o vencedor do lote é que vai ser o responsável por fazer todas as adequações. Na pergunta não está citado que dispositivo exatamente da resolução que diria isso, mas acredito que é um entendimento equivocado. Então, a resposta é não. A resposta é, continua sendo responsável de conforme está no edital pela qualquer tipo de adequação. Obrigado. Onde é que estava anotado aqui? Que eu fechei o aplicativo. Eu coloco aí. Eu vou é. Então, essa é para o lote 4. Os relatórios R4 da subestação Messias e Rio Largo 2 informam no item 1.5 que o acessante, neste caso, deverá fazer o cruzamento de linhas subterrâneas através do emprego de cabos isolados adequados. Considerando que no anexo 2 e 4 do lote 4, em seu item 3, linha de transmissão subterrânea, informa que não se aplica. Então, considerando que no anexo 2, em seu item 3, informa que não se aplica, dessa forma entendemos que devemos seguir as disposições do anexo, não considerando o fornecimento e instalação de linhas subterrâneas para esse lote. Nosso entendimento está correto? Nesse caso, a linha aérea 100% foi indicada a travessia, talvez, pelo caminho de um cabo subterrâneo. No caso, vale mesmo a questão da linha aérea mesmo, tratar o que consta no edital de linhas aéreas mesmo. Não me recordo de ser linha subterrânea, no caso, não há especificação indicativa. Talvez tenha alguma questão de entendimento, a gente pode até avaliar para a republicação do edital, se houver alguma questão. mais um, não sei se o Daniel quer complementar. Somente para a identificação, as perguntas foram feitas pela Grantel Engenharia. Meu nome é Felipe Basso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Felipe. Aqui é o Daniel novamente. Nesse caso, o relatório, é um aspecto que vale para todos os lotes. Os relatórios, eles são uma referência, mas o anexo em si, ele pode estabelecer critérios diferentes dos anexos. Dos relatórios, desculpe. O anexo, ele pode estabelecer critérios diferentes dos relatórios. Nesse caso, o relatório apontou uma necessidade de instalação em subterrâneas em que nós não identificamos necessariamente a obrigação de fazer. Então, nós especificamos uma linha aérea convencional, a empresa, se ela entender que seja melhor a implantação de cabos subterrâneos na chegada, fica a critério da empresa. Mas nós não identificamos isso, portanto, nós colocamos no edital a não obrigação de implantação de chegadas nas duas subestações com linhas subterrâneas, e sim uma linha convencional aérea. Ok. Agora uma pergunta do Eduardo Morbeck, da Docel Ambiental. Lotes releiloados comumente possuem licenças ambientais emitidas, em alguns casos ainda válidas. A ANEL já considerou incluir cláusula forçando a concessionária a transferir licenças emitidas nos casos de descumprimento do contrato, onde o lote precisa ser releiloado? Nós já fizemos uma reflexão a respeito dessa consideração, particularmente quando relistamos um grande lote no Rio Grande do Sul, que teve que ser recolocada a contratação. A gente entendeu que isso talvez não fosse o melhor caminho. Por quê? Porque isso invade a característica, primeiro, de livre gestão da empresa anterior, que foi extinta. E, segundo, as licenças, de certa forma, são públicas e podem ser utilizadas por todos. Em terceiro, isso criaria uma vinculação entre o projeto e aquele licenciamento originalmente estabelecido, fugindo do escopo e do cerne da própria regulação dessas contratações, que é a ampla liberdade para o empreendedor. Então, o empreendedor que venceu o lote pode muito bem ir buscar esse licenciamento junto ao órgão ambiental, pode muito bem negociar com o antecessor eventualidade de uso dessas instalações, pode muito bem não utilizar nenhuma dessas informações para o seu próprio processo de licenciamento. E ele tem, do ponto de vista regulatório, incentivos para que entregue o projeto, para que faça com a melhor gestão. Então, essa colocação de ter que vincular e obrigar, faria com que, provavelmente, um possível litígio fosse trazido, inclusive, para a própria contratação dos lotes, fugindo daquilo que é o objetivo, que é dar ampla liberdade empresarial ao construtor e ao empreendedor, à transmissora, que vai desenvolver o projeto. O Gabriel vai complementar uma pergunta que a gente já passou por ela. Fique à vontade. Desculpe, ficou pendente aqui, sobre o lote 5. Tinha uma pergunta aqui. O prazo de obras da Energiza é de 24 meses a partir de qual data? Não há indicação no contrato que é a partir da localização da subestação. Eu suponho que seja sobre a subestação Cláudia, porque a subestação Novo Progresso tem indicação. O objetivo da gente colocar esse disclaimer da localização da subestação também é trazer o compromisso para a transmissora, para ela indicar aos distribuidores, aos agentes, aos usuários acessantes, à subestação nova, onde será essa localização. Cláudia, no caso, é uma subestação existente. Será um novo setor de 230 e de 138, na subestação 500 KV Cláudia existente. Então, como o local já é conhecido, a gente não alocou esse tipo de obrigação, de dar o conhecimento, porque já é o local conhecido. E os 24 meses foram indicados pela própria distribuidora. A distribuidora informou novamente, informou para a gente, no prazo indicado, lá dentro da portaria 217, ela seguiu e passou para a gente aquele prazo e a gente homologou ele. Então, no caso de Cláudia, não há necessidade porque é uma subestação existente. No caso da subestação Novo Progresso, que é uma subestação nova, aí sim, que é uma localidade nova, aí a gente colocou a obrigação da transmissora indicar à distribuidora a localização da subestação, para que eles possam compatibilizar da melhor forma os seus CCTs. Acho que é isso aí. Seriam 24 meses a partir da assinatura do contrato de concessão. Perfeito, isso mesmo. Está certo. Obrigada. Bom, agora é uma pergunta do Cláudio, com CCT assinado em 90 dias. Ok. Uma pergunta do Cláudio Ruiz, da Insiste Engenharia. É sobre o lote 10, a subestação Sapé-Açu. Anexo 2.10, tabela 1.1.2, não indica necessidade de implantação de módulos de interligação de barras. Ainda no anexo 2.10, em outro item, cita que a transmissora tem liberdade para estabelecer o vão para realizar a conexão LT-Camaçade 4. No entanto, documentação relatório R4, indica necessidade de implantação de módulos de integração de barras. Então, o Cláudio pede que se esclareça essa suposta divergência de informações. Bom, se houver essa divergência, novamente, eu até solicito que seja apresentado também na fase de esclarecimentos formais, que a CEL já indicou aqui na apresentação, e que já está no edital disponibilizado. Realmente, olhando aqui, assim, especificamente, eu vou pedir para o Daniel, você pode... Um momentinho aqui. Nesse caso da subestação Sapé-Açu, o que nós identificamos foi a disponibilidade de vãos com o disjuntor de interligação de barras aptos para receber essa conexão. Então, apesar do relatório R4 especificar a necessidade de implantação de um módulo de interligação de barras, o que nós identificamos é que havia módulo de interligação de barras disponível para a conexão da linha. Então, por isso, nós não especificamos a obrigação da empresa implantar um novo módulo de interligação de barras. E, o que nós identificamos, inclusive, é que tem vãos disponíveis para os dois lados. A empresa teria até como optar, para que lado conectar a linha na subestação. Então, eu volto a repetir, os relatórios, eles estabelecem critérios para os quais a gente pode fazer diferença, pode implantar critérios diferentes nos anexos. E, inclusive, nós tivemos o cuidado, nesse edital, de colocar, lá na parte final, onde a gente faz menção a todos os relatórios, a gente fez questão de colocar a frase dizendo que prevalece as informações do anexo em relação às informações dos relatórios. Como havia sempre essa dúvida, nós fizemos questão de colocar esta frase bem textual, prevalece as informações do anexo em relação às informações do relatório quando hajam divergências. Nesse caso, a divergência é por uma questão de uma avaliação que nós fizemos, que havia módulo de interligação de barras disponíveis, com possibilidade de conexão da linha pelos dois lados da barra. A empresa ainda tem essa opção. Alguns questionamentos aqui de Furnas, eu vou ler um e depois a gente vai voltando nos demais. Então, os questionadores são Yuri Rosenblum e Roberto Martins, sobre o lote 7. A questão, a primeira, para as entradas de linhas de 138 KV, subestações Monte Alegre de Minas 2, Uberlândia 10 e Araxá 3, a empresa dona das linhas de 138 KV, é responsável pelos seccionamentos, irresponsável pelos seccionamentos, irá utilizar sistema de teleproteção? Se sim, qual será o sistema utilizado? Oplat, teleproteção digital, relé, relé a relé, etc. Bom, no caso de seccionamento de novas linhas, como foi dito na apresentação, em linha que exista sistema OPGW, ela secciona e vai utilizar esse meio. Claro que a ideia do OPGW, que a gente coloca na subestação, é viabilizar esse sistema de teleproteção, justamente por esse meio. Seccionamento de 138, viu? Ah, de 138, perdão. No caso das JITs, no caso do Senudit, a gente trata como uma instalação também, né? Não, não há obrigação no caso do OPGW. Perdão, deixa eu retificar aqui o meu esclarecimento. Não há necessidade do OPGW. O caso do seccionamento dessas linhas são para atendimento à distribuidora. O seccionamento será realizado pela distribuidora. As entradas de linhas vão ser fornecidas pela transmissora. Consta no edital, no anexo específico do empreendimento, e que a transmissora vai implantar essas entradas de linhas 138 e os trechos de seccionamento serão realizados pela distribuidora. Cabe seguir o contrato e, claro, haverá uma necessidade de interação entre a transmissora e a distribuidora para viabilizar esse sistema de teleproteção. Claro, isso aí cabe um acerto entre os agentes, mas quem opera de fato a linha é a própria distribuidora. Cabe à transmissora fazer o seccionamento dessa instalação, perdão, implantar as entradas de linha. A chegada do cabo nessas instalações cabe à distribuidora. Ok, Gabriel, vamos para a próxima. No item 3.6.1 do R4 da SE Nova Ponte, é citado em nota que a proteção de barras de 500KV existente é de fabricação GE, código aqui do modelo, e que os novos vãos de 500KV deverão ser integrados à proteção de barras 500KV existente. Caso haja impossibilidade técnica para essa integração, deverá ser substituída por novo conjunto de proteção de barras. Pergunta, por se tratar de proteção de alta impedância, o R4 já não deveria ser mais direto, indicando a substituição dessa proteção? Bom, eu vou colocar um ponto aqui, como o Daniel já bem ressaltou, o R4 é a referência, é apenas uma referência, o que vale é o edital, é o edital e seus anexos. Qualquer informação que tiver divergente, prevalece o edital. Nesse ponto específico, eu acho que se for possível aqui, eu não sei se o INS vai se manifestar também, na parte de... também o Daniel aqui também gostaria de fazer uma colocação. Desculpe, novamente, o que o anexo aponta, hoje, é a necessidade da empresa fazer todos os ajustes necessários para poder se conectar. Então, esses ajustes de proteção de barras, se tiveram que ser feitos, é uma obrigação da empresa estar posto no anexo isso. Pode-se comentar a resposta? Claro, com vontade. Roberto Martins Furnas. Nós também, em Furnas, elaboramos R4, a gente também colabora nesse processo. A gente também procura, dentro das descrições da instalação, ser um pouco mais direto, colocar a coisa de uma forma para que quem leia não fique na dúvida se há a possibilidade ou não de expansão. Isso ficou para nós como dúvida, porque o R4, para nós, ficou assim, um se. Se for viável, e a gente gostaria, assim, de ter uma noção de se... Porque, por exemplo, poderia ter sido escrito de uma maneira um pouco mais objetiva. Foi verificado que há a possibilidade da expansão e que, então, deverá ser feito dessa forma, ou, então, foi verificado que não haverá a possibilidade de expansão, havendo necessidade de colocação de um novo sistema de proteção de barras. É mais nesse sentido. Porque isso é bastante significativo e substancial, principalmente que agora o submódulo pede proteção de barras duplicada. Então, quem for cotar isso aí, ou vai estar ampliando, vai ser um custo, ou quem vai estar colocando dois novos conjuntos, vai ser um custo bem maior. Essa é a finalidade da pergunta. Bom, agradeço aí a colocação. Sem prejuízo de a gente sempre poder ser mais assertivo na elaboração dos relatórios e na tradução desses relatórios para a especificação técnica do edital, a gente vai fazer alguma reflexão a respeito da sua colocação. É preciso entender um pouco também do contexto, onde esse tipo de informação se situa. Particularmente, eu queria ressaltar o fato de que a transmissora que está chegando, ela é um integrador ao sistema. Então, a gente não vai conseguir nunca fazer um rol exaustivo de informações, porque a gente teria que entrar no nível, basicamente, de todo o projeto que vai ser realizado. E não é esse o modelo comercial no qual a gente está inserido. Então, sem prejuízo de um detalhamento, é importante ressaltar essa posição da transmissora concessionária de serviço público, de ser responsável pela integração. Então, o que foi colocado é uma informação importante. É possível, talvez, em determinadas situações, em determinados projetos que forem elaborados, a utilização do sistema existente. Mas, caso isso não seja possível, é importante ficar claro no ambiente comercial, que é a responsabilidade de quem está chegando, prover toda a situação para a resolução dessa possibilidade de integração. Então, é a responsabilidade da concessionária, que está sendo acessante, no caso, ou conectante, que assuma a responsabilidade por esse tipo de integração, e entrega o sistema funcionando, para que ele possa, eventualmente, oferir a receita oriuda do serviço que está sendo prestado. A última pergunta de Furnas, agora, e a última das que eu tenho aqui na mesa. Então, se alguém quiser fazer mais alguma, vai ser a hora. Entendemos que não seria parte do escopo a modernização da proteção de barras 500KV da SE Nova Ponte existente. Caso seja viável, tecnicamente, a expansão do sistema da GE, entendemos que o proponente, o vencedor, não ficará obrigado a cumprir todas as supervisões de barras, previstas no submodo 2.7, dos procedimentos de rede do INS. Pedimos confirmar o entendimento. Veja, é possível integrar essa subestação sem essa adequação? Só para entender a pergunta, se contextualizar, porque eu acho que não sei se eu entendi com perfeição aqui. A proteção, ela é perfeitamente possível de ser ampliada, pelo menos do ponto de vista técnico, da sua atuação, me parece que ela é viável, só que ela, por ser antiga, ela provavelmente não obedece a critérios de supervisão que o 2.7 do INS obriga a seguir. Então, essa pergunta é até um pouco protocolar, é só para a gente ter a certeza de que, caso essa proteção seja mantida, nós, evidentemente, não teríamos como manter a supervisão exigida de um sistema de proteção modernizado. É nesse sentido. Pessoal, acabaram as perguntas escritas. Se alguém quiser, pode se manifestar, pide o microfone. Se não tiver mais questionamentos, eu vou passar a palavra para o Zé Renato para a gente encerrar a sessão. Alguém da mesa ou até dos presentes aqui gostaria de fazer alguma consideração? O André vai comentar alguma coisa. Bom dia, meu nome é Cláudio, eu sou da Insisto de Engenharia. Aproveitando e só dando continuidade nas perguntas, ainda no lote 10, ali em Camaçari 2, não tem nenhum documento no R4. O documento do R4 é bem pobre. Aí a gente notou. No R1, existe lá, numa complementação, que existe um anexo unifilar, ou existe um arranjo físico, onde cita que o setor 69 existente, que hoje é composto de duas linhas, eu acho, ele deve ser, vamos dizer assim, retirado, e ser feito um setor novo de 69, que é o que faz parte do anexo 2.10. Porém, tem uma contribuição da CHESF, junto ali da documentação digital, onde existe um unifilar que tem uma interligação com o cabo isolado, entre o setor existente e o setor novo. E até a CHESF comenta de até retirar esse Camaçari 2 do edital. Então, assim, eu só queria também algum esclarecimento referente à Camaçari 2, que parece que ela está bem confusa as informações, tem essa contribuição da CHESF, de uma possível retirada. Então, era só para ter um esclarecimento melhor daí. Obrigado. A subestação de Camaçari 2, a subestação de Camaçari 2, hoje, ela fica junto da subestação de Camaçari 4, praticamente como se fosse uma subestação só. A subestação Camaçari 2 tem um setor de 500 KV, 230 e 69 KV. O setor de 69 KV está incrustado no meio do setor de 230. Então, você tem a barra 230, tem o setor de 69 KV ao meio, com linhas 230 para um lado, linhas 230 para o outro, e está ali o setor de 69 KV encrustado naquele meio, e algumas linhas de 230 KV saindo para os dois lados da barra, com algumas dessas linhas, inclusive, saindo com cabo subterrâneo. Então, dentro dessa modificação para o setor de 69 KV, onde vão ser modificados os transformadores, e aumentado o quantitativo de linhas, o R1 propôs essa mudança na subestação, e o que nós fizemos foi tirar desse local, passar para um local que vai ficar ao lado do setor 230 KV, entre hoje a barra e a usina que tem de Camaçari, então vai ser um setor novo, a barra de 230 KV vai ser expandida, de onde hoje ela se encontra, no sentido da usina de Camaçari, então a barra vai ser expandida, e dessa barra vão sair as conexões para os transformadores, e posteriormente para as linhas de menor fica a ver. Então, apesar do R1 trouxe uma especificação básica, não foram feitos outros relatórios para esse empreendimento, mas nós entendemos que ele tem condições de ser licitado, porque basicamente o que você vai precisar fazer é a expansão da barra de 230, das duas barras, a implantação dos transformadores, estão especificadas as potências, a impedância, os TAPs dos transformadores estão especificados, do lado de menor fica a ver, está especificado o transformador de aterramento, e o quantitativo de linha de menor fica a ver, então nós entendemos que ele tem condições de ser listado, tem informações, por mais que não tenha, os relatórios não estejam abordando, os relatórios 2, 3, 4, não estejam abordando esse novo setor 230 e menor fica a ver da associação Camaçari 2, nós entendemos que ele está em condições de ser listado, com base nas informações disponíveis, que em termos gerais são essas. No menor fica a ver desistente, são duas subestações nesse leilão que tem essa situação, em que você tem um setor que vai ser desativado, posteriormente, e um setor novo vai ser criado, é Olendina e Camaçari. Para as duas subestações, a alocação dos novos pátios fica em um outro local, em relação ao pátio existente, futuramente o local onde hoje estão as instâncias de instalação existentes será desativado. No caso de Camaçari, pode inclusive futuramente ser utilizado esses vãos para conexões de linha, de reatores, qualquer outra coisa. A desativação não está fazendo parte do escopo, só a implantação do novo setor. E a ideia foi evitar exatamente que, pelo setor de 690KV, está incrustado no meio do setor de 230KV, onde tem linhas dos dois lados, linhas saindo com o subterrâneo, foi evitar que a nova transmissora tenha que fazer essas intervenções ali no meio do pátio 230KV da Chess. Mais alguém, pessoal? O André queria fazer algumas considerações. Sim, como se trata aqui de um workshop, que a gente está falando também dos procedimentos do leilão e da inscrição, sempre aparecem novos proponentes, e os antigos proponentes também é bom prestar atenção. Então, nós estamos com o desenvolvimento de um novo sistema de inscrição para os leilões, já está em fase final de teste, deve ser usado já nesse próximo leilão, 02-2019. Não é difícil de usar, ele só vai pedir alguns requisitos, alguns campos a mais, principalmente com relação a quem são os controladores de cada empresa participante. Essa é uma exigência que já é feita na habilitação do vencedor, entretanto, em razão de algumas empresas estarem impedidas ou com participação restrita no leilão, é necessário aferir já na inscrição quem são os controladores de cada empresa. Esse procedimento não existia antes e já pode constar no próximo leilão, ao preencher a inscrição. Dessa forma, a gente recomenda para as empresas que procurem já interagir com esse sistema de inscrição no primeiro momento que ele estiver disponível. As inscrições se estendem do dia 9 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, até as 14 horas do dia 10 de dezembro. Então, já no primeiro dia, recomendo olhar lá o sistema, preencher, ver se tem alguma dúvida. Nós, lá da comissão de licitação, estamos disponíveis para ajudar a preencher se houver alguma dificuldade. Haverá a publicação de um manual de instrução para como fazer a inscrição. Não é difícil, mas está lá declarado. E a B3 também pode ser acionada, no caso de alguma dúvida, com relação à inscrição e ao aporte da garantia de proposta. Sim, o Cristiano está aqui me questionando. Já é tradicional que nos nossos editais, juntamente com a publicação do edital, a Comissão Especial de Licitação publica um despacho com a relação das empresas que têm restrição à participação. seja ela a participação como proponente majoritária, no caso de histórico de atrasos na implantação de obras de transmissão, ou ainda da impossibilidade de participação no caso de empresas que tenham eventualmente sofrido caducidade. Além disso, há lá restrição para participação de empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial também. Por esse motivo, há necessidade de declarar não só CNPJ, dados da empresa inscrita, como também dos seus controladores. Bom dia. Bom dia. Um item que eu acho muito importante de falar com relação aos projetos básicos, principalmente na diretriz do traçado, é que durante a elaboração da diretriz do traçado é identificado, às vezes, cruzamentos entre linhas de transmissão. E muitas das vezes se encontra dificuldade de atender à questão da orientação do cruzamento. O item 783 do submódulo 2.4 dos passageiros de rede, ele estipula algumas regras para se fazer os cruzamentos. se deve ser por cima ou por baixo. E isso tem dado, às vezes, algum problema, porque as transmissoras, os agentes chegam à ONS e falam que não pode, não consegue e tal. Só que, é bem claro essa regra dos processos de rede. Talvez haja até necessidade de fazer uma interferência na linha existente, talvez um altiamento, algo do gênero. Mas isso é muito importante que seja verificado logo no início do projeto, porque quanto mais tempo se demora para identificar esse tipo de problema, mais difícil é remediar. Às vezes, o empreendedor está querendo entrar em operação, está querendo ter um termo de liberação e o projeto está com essa pendência, porque o empreendedor está com dificuldade de atender esse critério de travessia, de cruzamento entre linhas de transmissão. Então, eu chamo a atenção que vocês já identifiquem isso, já vejam todas as soluções para se atender esse requisito do submódulo, para que não haja surpresas lá no final do projeto, alguma coisa, para que possa atrasar a entrada em operação. Então, é só isso que eu gostaria que vocês chamassem a atenção dos seus projetinhos. cientistas das empresas de consultoria para que verifiquem essas interferências entre linhas de transmissão, para que sempre se atenda esse sub-item do procedimento de rede, para que não haja surpresas no final do projeto. mais algum questionamento? Bom, acho que não tendo mais perguntas, eu vou, considerações da mesa, eu vou devolver a palavra ao Zé Renato para seguirmos para o encerramento do evento. Ok, obrigado. Assim, chegamos ao final do nosso workshop e para o encerramento das atividades, passamos a palavra ao superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição da ANEL, Sr. Ivo Nazareno, para as suas considerações finais. Eu indago, antes das minhas considerações, o Tiago, representante aqui do Poder do Concedente, se gostaria de fazer uso da palavra, tecer alguns esclarecimentos. Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a ANEL pelo convite da participação do Ministério. Me desculpar também de não estar presente na mesa de abertura. Esse é o primeiro leilão que a gente está realizando já sobre a edge da portaria que foi expedida pelo Ministério, que pretende colocar um cronograma de leilões anuais e nós avançamos também na questão do ambiente contratual, buscando uma melhoria no ambiente de negócios. Então, esse é um leilão que envolveu um esforço grande por parte tanto da ANEL e do NS, quando a gente avançou nessa proposta. E temos também, acho que no dia 31 de outubro, um workshop a ser realizado na EPE para tratar especificamente dos relatórios de planejamento, visando justamente também manter esse ambiente de contratação o mais saudável e seguro possível. Pretendemos, para o ano que vem, ao invés de ter dois eventos separados, um evento na EPE e um evento da ANEL, é concentrarmos tudo em um único evento para ter todos os intervenientes na mesa para poderem tirar os questionamentos, que eventualmente alguma coisa pode acabar a levar a um entendimento diverso, às vezes, onde está um anexo, onde está um estudo, coisas que a gente viu que se repetiu muitas vezes aqui pela manhã. Então, justamente para a gente ter esse ambiente favorável, a gente já previu para o ano que vem construir dessa forma. A iniciativa da EPE é louvável, acho que é importante também, dar esses esclarecimentos do conteúdo dos próprios relatórios, mas sempre pensando em um ambiente de contratação o mais favorável possível pós-leilão, para evitar as discussões, enfim. Enfim, é isso, eu quero parabenizar o trabalho de todos e a presença de vocês, o interesse. E, bom, passo de volta a palavra para você, obrigado. Doutor Ateiro, gostaria de ter alguns comentários finais, em nome do INS. Só elogiar mais uma vez o workshop, essa é uma medida importante para que se possa dirimir uma série de dúvidas e evitar que algumas dúvidas fiquem, como foi colocada pelo Udi Felipe, lá na parte de análise de projeto básico e tudo mais, porque aí a gente fica com uma margem pequena de manobra. Eu achei que as perguntas foram bastante pertinentes, o leilão de transmissão é um evento extremamente importante dentro da cadeia da formação da base do setor elétrico e, parabéns pela iniciativa, Cristiano também, Tito, Gabriel, parabéns a todos e o INS está sempre à disposição. Cumprimento também a Pressane pela EPI, que participa ativamente também desse processo e a certeza de que a transmissão tem feito o papel dela na expansão do sistema. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, em breve teremos uma única região, Nordeste, Sudeste e Sul, uma interligação muito forte ali de Minas com a Bahia e isso é importante para que as contingências sejam devidamente amortecidas e não tragam grandes consequências sistêmicas. Obrigado, Ivo. Pressane, em nome da EPI, gostaria de fazer algum comentário final? Mais uma vez, reitero o agradecimento por estar aqui presente e, pessoalmente, para mim, foi muito rico essa experiência, o que reforça a importância de que se faça um evento único. Ele contribui para, eu diria, para a nossa equipe da EPE verificar e entender o grau de complexidade a que se chega, por ocasião do leilão, uma vez emitidos os relatórios de planejamento. Certamente, isso vai contribuir para que a gente melhore os nossos relatórios iniciais e o processo seja cada vez mais eficiente. Obrigado, então. Doutor Guilherme, em nome da B3, gostaria de fazer algum comentário final? Gostaria de agradecer o convite e, complementando e reforçando o que o André comentou, falando especificamente do papel da B3, o nosso papel é de manter a agidez do processo, é fazer com que a administração pública escolha as empresas que preencham todos os requisitos e, para que isso seja possível, é importante a estricta observância do edital. Então, preparem a documentação com antecedência, com bastante zelo e cuidado, porque é o começo de uma relação entre o público e o privado que a gente, a B3 e a comissão de licitação, olham com bastante cuidado e é importante que os senhores estejam preparados para que esse processo seja conduzido da maneira mais tranquila e serena possível. Então, em nome da B3 eu agradeço e estamos à disposição em caso de dúvidas com relação a todos os players que estejam envolvidos. Vocês podem estar em contato, as seguradoras, os bancos que vão auxiliá-los no processo. e a B3 está à disposição para ajudá-los no que for necessário. Obrigado. Bom, em nome da ANEL eu gostaria de agradecer ao Ministério ONS, B3, EPE, agradecer principalmente a todos os interessados no leilão, elogiar a CEL pela organização aqui do nosso workshop e as propostas, até recebendo as propostas de aprimoramentos futuros, acho bastante interessante. em termos de fazer um fechamento para esse processo, as perguntas foram extremamente técnicas, extremamente importantes para os nossos aprimoramentos. Eu gostaria de ressaltar que existe uma etapa formal ainda no processo de talício, por influência da nossa legislação, de que esses esclarecimentos também podem ser feitos por escrito e os esclarecimentos por escrito pressupõem uma prerrogativa de quem está participando desse leilão em face de que aquilo que é colocado no edital vincula, no esclarecimento, vincula a formulação da própria proposta que a empresa vai apresentar no dia da sessão pública na Bolsa de Valores. Então, caso haja necessidade e seja interesse das empresas em matricular por escrito, algumas dúvidas que possam eventualmente ter permanecido, a gente gostaria muito que vocês fizessem para que esclarecimentos possam ser feitos e o resultado desses esclarecimentos possam compor a formulação de propostas eventualmente esclarecendo riscos ou eventualmente até mitigando riscos o que certamente poderá levar a redução eventual de preços nessa formulação. Gostaria de agradecer então a participação de todos, dizer que a próxima etapa é a publicação do edital de fato a partir de um acórdão que o Tribunal de Contas da União deve soltar em breve programado para o começo de novembro onde vai sair a lista das empresas que não podem eventualmente participar dessa licitação dizer que existe ainda programado por uma portaria do Ministério dois leilões por ano que vem sendo que um deles a própria audiência pública começa no mês de dezembro um pouquinho antes da sessão pública desse leilão um leilão programado para algo próximo de uns dois bilhões de reais de investimento e um outro leilão programado para o final do ano esse já um leilão com investimento estimado ainda maior próximo entre cinco e dez bilhões de reais então gostaria de agradecer dizer que a ANEL está sempre de portas abertas para ouvir os pedidos desenhar a matriz de risco do contrato de concessão da melhor forma obter informações dos empreendedores e dos interessados nós estamos então à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário durante essa etapa até a publicação digital e depois da publicação pelos esclarecimentos agradecer então novamente a presença de todos que nos agraciaram por suas presenças desejar a todos um bom dia e um bom retorno para casa obrigado bom dia a todos bom dia